Música Pessoal, meu nome é Henrique, sou professor de Biologia aqui na Escola Marinha Centrão Nunes Rocha. Aqui na nossa escola a gente desenvolve o projeto Ergo para a Vida. Um projeto que tem como objetivo promover o conhecimento sobre o desenvolvimento das plantas e conscientizar sobre a importância que esses vegetais têm para o planeta. Esse projeto é desenvolvido em todas as séries do ensino médico, primeira, segunda e terceira série. E para falar sobre o que a gente faz em cada uma das etapas, alguns alunos vão dar os seus relatos aqui. O projeto Ergo para a Vida foi criado porque para muitas pessoas as plantas não tem importância nenhuma. E por meio de pesquisas do livro didático e na internet a gente descobriu que isso não é verdade. Descobrimos que elas são a base da cadeia alimentar, fornecem oxigênio, são matéria-prima para construções, produção de medicamento e também como combustíveis, no caso do álcool. Portanto, se as plantas são importantes para nós e para o meio ambiente, é importante estudá-las. É isso que fazemos para o projeto Ergo para a Vida. Para começar a entendê-las, precisamos ver o que elas têm em comum, as células. Na nossa sala, o ambiente da nossa escola, com o nosso microscópio, podemos analisar plantas aquáticas e também a cebola. Foi possível ver estruturas presentes só nas células vegetais, como os cloroplastos. Para estudar as células presentes em televisivos, construímos algumas maquinas celulares, usando o vapor marxivo em alguns pedaços de tubos. E nisso, diferenciamos algumas estruturas das células vegetais, como cloroplastos, parede celular e grandes vapores. Através do experimento para extração de DNA, em que nós, ao longo de realizamos todos os nossos sentimentos, nós conseguimos visualizar o DNA, precisamos ver como o barulho. Depois de analisar como são as células de uma planta, estudamos os quatro grupos delas, que são briófitas, que não há vasos condutores, peteridófitas, que já há vasos condutores, gindosperma, que há sementes, e angiosperma, que há frutos e flores. E estudamos exemplares e estruturas de cada uma delas. Para estudar o desenvolvimento das plantas, nós fizemos um experimento sobre fotossínticos, e descobrimos que as plantas produzem o próprio alimento. Para isso, ela precisa ter água, gás carbono e luz. Se ela tem essas três substâncias, ela produz seu alimento e libera gás oxigênio, e é esse gás que nós respiramos. Na sala de aula, nós realizamos um experimento sobre fototropias, que é o movimento da planta orientado pela luz do sol. Nós colocamos uma planta daqui, que foi crescendo e foi saindo pelos buracos, saindo pelos últimos buracos aqui, que quer dizer que é o fototropismo positivo. Na sala de aula, descobrimos que a angiosperma, ela tem a reprodução sexuada, que são a troca de gametas, e a flor de bisco apresenta um aparelho reprodutivo masculino e feminino. E o professor, na sala de aula, passou uma música, uma paródia, com a mar amarela, falando sobre a reprodução das plantas. Depois de todas as etapas concluídas, construímos um aplicativo para celular, tablet, que também pode ser acessado do computador. Nós, alunos, escrevemos um conteúdo do nosso jeito, sobre plantas e seus desenvolvimentos, e que está disponível no aplicativo. Também ele está presente, foto, vídeo, sobre a atividade do projeto. e que está disponível no aplicativo. Vai! Para estudar as salas presentes e seres vivos, não damos óculos nada. A salva você não faz! Pode ser, não faz! Vou falar disso aqui! Tá! Para estudar as salas presentes e seres vivos, não damos óculos nada. Nos seres vivos! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Também ele! Nossa, você tá vendo bem, velho! Também! Vai, vai! Você vai aprender, vai! Você vai o que você quer dizer! A gente está na escola, a gente está no pecido, a gente está lá, entendeu? Temos um tipo de negócio, e podemos observar a mulher, a gente está no peito, e a gente está no peito! Não, 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 não. Agora começar a entrevistar tantos, é, muita... Ai! Não, 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 não. Pode ir? Pode! Não, 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 não! Nossa, ela pode... Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Pode ser também. Depois de todas as etapas que estão comigo, Ah, eu tô batendo o celular aqui, velho! Ah, eu tô batendo o celular aqui!